Vamos lá, esse vídeo aqui, não sei se eu vou pôr no ar, é... Mais música, né? Vamos deixar assim e aqui. Beleza. Vamos lá, vou jogar aqui. É o seguinte, esse jogo, eu vi no canal do Leon, eu acho que o volume tá muito alto, foda-se, então vai ser com volume alto mesmo e a gente vai tentar zerar, passar a primeira fase em 10 minutos, vamos lá. Pera aí, deixa eu tirar esse mouse aqui da frente. Boa, pera aí. Ai, meu Deus. Pronto. Bom, galera, vocês acham que foi fácil isso? Eu vou deixar o link na descrição aí, no baixo aqui, você baixa o jogo pra você ver se é fácil fazer isso que eu fiz. Vamos lá, pra segunda parte. Segunda parte da fase. Pronto. 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 Aê! Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que salvar. E... A gente salva aqui, beleza, salvamos, e agora a gente tem que apertar R, aí a gente vai voltar no negócio de salvamento e vai fazer isso aqui, pular, aí o que a gente vai fazer? Peraí, tem que ser rápido, opa, conseguimos, aí a gente vai fazer o que? Vai segurar o X e vai matar o cara ali, o que a gente vai fazer agora? A gente vai pular, apertar C, vai pular pra pular duas vezes e atirar pro lado. Matamos, agora a gente pula aqui e salva. Pronto, conseguimos passamos a primeira parte sem morrer, foi até rápido, eu não vou tentar pular ali pra pra mim não morrer mais, peraí, eu vou tentar de novo, aí se eu morrer vai acabar. É, vamo lá. Ah, morri. Mas tá bom, a gente conseguiu, o que que eu queria? Eu queria chegar aqui sem morrer, agora a gente já chegou, esse jogo é o mais difícil do mundo. Atualmente, né, o jogo, um dos jogos atuais mais difíceis. não dá pra pular duas vezes ali, por isso que eu morro. Vamos continuar. Eu vi esse jogo lá no canal do Leon e achei muito foda, resolvi procurar por ele, né, e achei lá no baixo aqui. Ah, mas eu vou deixar o link na descrição. Essa parte aqui ó, é impossível. Nesse tema do vídeo tá escrito, é, o nome... Ai, filha da puta! Foi mal, mãe. Mas eu tenho que ver, eu passei errado. Ó, o nome do vídeo vai tá, passando um, um sem morrer. Mas exatamente isso, eu passei o um, um sem morrer. Aqui, você chega aqui e vira um, um, um. Aqui ó, estágio, um, um. Eu apontei, mas é lógico que não vai aparecer, meu dedo. Aqui, opa. Opa. Conseguimos. Agora... Beleza, vamo lá. Eu tenho que tomar cuidado, porque esse jogo é muita surpresa que acontece. Vamo lá. Essa parte aqui é foda de passar. É fera de passar. Quase possível de passar. Vamo lá. Bosta. 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 Noooosss! Pai. É quase impossível. Peraí, já descei. Uma coisa que nunca foi pensada. Será que dá certo isso? Opa, é isso mesmo O leão não pensou nisso Aí, todo mundo foi pra lá Vamos lá É isso Isso Bosta, mas é isso galera, é isso Bosta, vou desistir por aqui mesmo A gente conseguiu passar Dois saves Sem morrer, dois ou três, sei lá Não esquece do like favorito pra ajudar o polvilho Se você quiser baixar esse jogo Baixa aí na descrição E qualquer dúvida, eu vou tentar trazer um vídeo aqui Explicando como passar da parte em questão Vale muito a pena baixar o jogo Apesar que você passar muita raiva Então, falou!